A Arquidiocese de Braga está empenhada em formar os catequistas para prevenir e identificar eventuais casos de abusos de menores. Era importante que este encontro de catequistas abordasse precisamente esta temática da proteção menor. Sim, eu acho que este encontro com este tema é sinal do compromisso da Diocese na implicação de todos nós e de todos os agentes que estão no dia-a-dia com as crianças e com os jovens em contexto de igreja. Este é um contexto onde está muita gente, no sentido da implicação e da responsabilização. E os catequistas são aqui de facto um potencial muito importante, porque não só na igreja, como na sociedade e nas suas vidas, nas suas famílias, nos seus contextos onde estão, também profissionais, podem ser agentes de cuidado e contagiar, ser semeadores. Hoje, no decorrer do dia Arquidiocesano do Catequista, no Santuário do Sameiro, foram abordados sinais, causas e contextos de risco e sugeridas também medidas de prevenção. Já desde 2019 que temos dado passos no sentido de sensibilizar as comunidades para esta realidade, porque só sensibilizando é que as pessoas estão alerta e denunciam. E só agora é que sentimos que era o momento que podíamos lançar este desafio, que é a tanta gente que estejam atentos a isto, porque esta questão de que acontece na casa do outro, ainda existe, não obstante ser muito divulgado pelos órgãos de comunicação social, ainda há muito este conceito, isto é trágico, isto é horrível, mas na minha casa não acontece. A catequese é um espaço muito privilegiado de encontro com as crianças, e como já foi dito na formação, qualquer espaço onde estão crianças, é um espaço que envolve riscos. E o maior risco talvez seja pensarmos que há espaços que são absolutamente seguros. Isso não é verdade, mesmo a família não é um espaço totalmente seguro. E portanto é realmente crucial que os catequistas tenham consciência de quais são os riscos que podem envolver o contacto com crianças em contexto de catequese. E é muito importante começarmos a criar uma cultura de cuidado. Ninguém imagina que pode haver alguma situação de maltrato ou de abuso no contexto da catequese, mas pode acontecer, muitas vezes não são situações graves de abuso, mas podem acontecer de facto abusos de consciência, abusos de poderes, vários tipos de maltrato, não simplesmente abusos sexuais. E também é muito importante aprender a identificar eventuais situações de abuso, que podem ter acontecido, por exemplo, na escola, no seio da família, também obviamente... E não desvalorizar também. E não desvalorizar, adquirir ferramentas mínimas de escuta, aprender a estar atento aos sinais e também saber como encaminhar, no caso de ter identificado alguma possível, alguma potencial situação de abuso ou de maltrato. É importante saber que não há mais abusos sexuais de menores no contexto da igreja do que noutros contextos. E de facto também a parte dos abusos sexuais acontecem no seio da família, acontecem também na escola, acontecem em contextos diversos. Não há maior probabilidade de um padre ser abusador do que qualquer outra pessoa abusar de um menor. Muitos dos abusadores são pessoas com uma personalidade muito atrativa, são pessoas muito carismáticas, que podem ser manipuladoras, não é? Portanto, nós achamos muitas vezes que um abusador vai parecer um monstro. Não é verdade. São muitas vezes pessoas com grande capacidade de relação, muito carismáticas, muito cativantes, mas que podem ter também personalidades narcisistas, podem ser manipuladoras. Nós temos responsabilidades enquanto catequistas, com as crianças e os adolescentes que ficam a nosso cargo, mas nós trabalhamos com duas idades muito distintas. Os meninos do quinto ano têm cerca de 10 anos, enquanto os do décimo ano já têm cerca de 16, são desafios diferentes. Mas, dada a polémica que houve e tudo mais, claro que sim, é super importante esta temática. Temos interesse que as crianças e os adolescentes que estão connosco se sintam seguros e confortáveis, mas de facto é importante ouvir de pessoas com mais experiência, porque há coisas que a gente até faz desapercebidamente e que pode deixá-los desconfortáveis em algum momento. Em paralelo, decorreu uma ação de formação no Centro Pastoral da Arquidiocese, onde foram abordados conceitos legais e medidas para salvaguardar a segurança dos menores. D. José Cordeiro vincou o empenho da Arquidiocese de Braga para que casos como estes não voltem a acontecer. Cada vez mais nós precisamos de formação, de clarividência na proteção, no cuidado, no acompanhamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais velhos, do modo especial dos mais vulneráveis, porque é no cuidado da pessoa humana, olhando-a como terra sagrada, para que não aconteçam os abusos, seja de que tipo for. Neste caminho tão delicado, tão sofrido, tão difícil, na complexidade, também interdisciplinar, como hoje, verse esta formação no âmbito jurídico e médico-legal, para que juntos sejamos capazes de ultrapassar todas estas dificuldades e estes abusos que não voltem a acontecer.